Bom dia, gurias! Tudo bem com vocês? Mais um vlog do meu dia a dia aqui neste canal E também vou gravar um outro vídeo, que daqui a pouco já vou começar a organizar aqui no closet Hoje é terça-feira e eu tenho algumas coisas pra fazer, hoje a gente vai sair de casa um pouquinho também E vou levar vocês comigo, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo, de dividir o meu dia com vocês E não saia desse vídeo sem se inscrever, gente! Se você ainda não for inscrito, se inscreva e também mande o meu canal pra alguma amiga E peça pra ela se inscrever aqui também, pra ela conhecer o meu canal, pra gente crescer juntos, tá bom? Também me siga no Insta, gente! Eu tô sempre por lá, dividindo tudo com vocês, todo o meu dia a dia, dando várias dicas Me siga no Instagram também, tá bom? E agora, gente, vamos continuar trabalhando por aqui! Aqui estou de pijaminha ainda e eu tenho que gravar vídeo de comprinhas e recebidos, mas olha como é que tá o caso Ali é só comprinhas, que eu fiz ontem e quero mostrar pra vocês Aqui são alguns recebidos que eu preciso mostrar e eu preciso organizar isso aqui, urgente! Lembra do vídeo que eu falei que eu tinha que organizar o closet? Pois então, ainda não rolou, gente Vamos ver se amanhã eu dou um jeito nisso e gravo pra vocês Aqui é mais uma comprinha de farmácia, que vai pro vídeo O vídeo vai ser de comprinhas de produtos, tá? De farmácia e de cosméticos, enfim, novidades, novidades E, gente, agora vou me maquiar, né? Tirar essa cara de sono, vou me maquiar pra gravar o vídeo pra vocês Então a gente vai sentar aqui nessa penteadeira que tá cheia de produto E vamos passar um reboquinho nessa cara O que é que eu posso dizer? O que eu posso fazer? E você me diz que você é into me, too Could ser um safe ride, your place to hide Então come e me diz que você é feeling it, too Tudo está mudando, streamando sobre a sua face We could be so great Could be a steady, steady I could be a steady Will everything last? Why are we waiting? Steady I could be a steady You wait for nothing more, won't you see it? I never let you down I'd always make you proud So come on, let's go for a while I could be a steady, steady Olha quem que veio chorar na porta do closet da mamãe pra ficar junto O meu leitão Hein, meu leitão? Será que se a gente assar essa carninha dá uma pururuca? Ai, minha caixa, filha, desce Meu Deus, ela pula em cima das coisas, gente Tá aqui as coisinhas pra gravar Cadeira, tripé Vou aproximar a luz Já me troquei E o negócio... Gente, olha o que eu faço Jesus tem a misericórdia da minha vida E o que eu faço? A minha leg de sempre Que a gente só... Opa, quase que eu mostro o peitinho A gente só se arruma da cintura pra cima, né? Então, prendi o cabelo Porque eu sempre prendo a franja Porque senão eu fico mexendo muito no cabelo Coloquei uma blusinha Tive que escolher uma que não tá amassada Porque as outras que eu queria gravar estavam amassadas E eu não ia ficar passando roupa agora, não, gente E agora eu estou prontíssima pra gravar vídeos de recebidos e comprinhas Gente, já gravei o vídeo Vocês já podem conferir aqui no canal Porque eu vou postar antes o de comprinhas e recebidos E depois desse vlog Então provavelmente é o vídeo que eu postei ontem pra vocês, tá bom? Agora eu vou tirar essa blusinha Porque eu não quero sujar Pode ser que eu vá até depois saia com ela Porque é assim, a gente aproveita a roupa até não dar mais E agora eu tenho que arrumar essa baguncinha Mas antes eu quero conversar com vocês Se vocês estiverem acompanhando os vlogs já há algum tempo aqui no canal Vocês perceberam que a minha mãe veio pra cá, né? Minha mãe é de Santa Catarina Ela é gerente de um cinema lá da minha cidade E como cinemas não podem abrir agora na pandemia Acabou que ela ficou em casa há muito tempo E decidiu vir pra cá Pro Espírito Santo ficar comigo há algum tempo, né? Pelo menos um, dois meses E ela ia ficar maio e junho comigo aqui em casa, né? Passar a quarentena aqui com a gente O que é muito bom Porque eu sou filha única Então eu não tenho mais irmãos pra estarem com ela lá na minha cidade E ela também, né? Tava sozinha em casa Falei, ah mãe, vem pra cá E aí ela veio Ficou maio todinho aqui em casa E infelizmente ela vai ter que voltar amanhã Na verdade é quinta-feira Hoje é terça Quinta-feira ela vai ter que voltar pra minha cidade Porque o meu avô teve que fazer uma cirurgia de emergência no coração Acabou a cirurgia agora, gente Por isso que eu tô vindo aqui falar com vocês Porque deu tudo certo Graças a Deus Meu avô teve que fazer cateterismo E também uma cirurgia numa válvula do coração Porque a válvula dele já tava, tipo, muito fechada, assim E ele podia ter uma morte súbita a qualquer momento Então ele foi encaminhado pra uma cirurgia meio de emergência, assim E aí a minha mãe vai ter que voltar pra cuidar dele Pra ajudar nos cuidados Porque, né, abriu o peito, assim Então minha mãe vai voltar Vai cumprir 14 dias de quarentena Ela vai cumprir a quarentena certinho Porque minha mãe vai passar por aeroporto, por tudo Mas depois ela vai voltar Vai poder cuidar do meu avô Então ela vai voltar nessa quinta-feira Vai ficar 14 dias de quarentena em casa Enquanto os meus tios vão revezar os cuidados com o meu avô E aí depois a minha mãe vai poder continuar cuidando dele Pelo tempo que for preciso, né Uma cirurgia de coração Pelo que eu sei, eles pedem, assim, 30 dias de cuidados extremos Mas a recuperação mesmo é uns 90 dias Então é bastante tempo, né E aí como a minha mãe tá nesse tempo de não poder trabalhar Aí ela vai aproveitar e vai cuidar do meu avô Então ela ia ficar até final de junho aqui comigo E não deu Eu vou ter que dividir ela com o meu avô Mas não tem problema Então ela viaja quinta-feira de manhã bem cedinho E aí eu vou ficar sozinha de novo aqui É um aperto no coração, né Nossa, eu queria tanto assim Eu não queria mudar de Vila Velha Eu amo morar aqui, amo de paixão Mas eu queria trazer minha família pra cá Porque minha família e meus amigos, assim As pessoas mais próximas de mim Porque faz muita falta Muita, muita, muita falta Eu e o Bruno, a gente é praticamente Claro, a gente tem amigos aqui Mas a gente acaba sendo sozinhos, né Porque cada amigo tem a sua família Cada amigo, né Tem os seus compromissos Então a gente não vê o amigo todo dia E ter a família perto, assim Ia ser muito, muito bom Mas eu acho que pra tudo há um tempo, né E tudo bem Faz parte A gente continua a vida aqui Como sempre continuamos Agora chega de blá, blá, blá Só quis colocar vocês meio a par Do que vai acontecer Porque aí vocês viram que minha mãe tá aqui E depois a minha mãe não vai mais estar Mas graças a Deus a cirurgia deu certo Gente, tá tudo bem Imagina, claro que a gente tem medo, né Imagina, vai abrir teu peito ao meio Quem que não vai ter medo de Abrir você ao meio, assim Mas graças a Deus deu tudo certo Eu orei muito Deus é muito bom, gente Deus é muito bom Para a honra e glória dele A cirurgia deu tudo certo Que bom, que bom, que bom, que bom Ai, que bom Obrigada, Jesus E agora Feliz, feliz da vida Vamos arrumar isso aqui Porque olha a situação, Brasil Olha a situação do vídeo E a situação que eu tenho que arrumar Porque daqui a pouco a gente vai sair E minha mãe vem se arrumar aqui no closet Como é que a coitada vai se arrumar nessa bagunça toda Olha meu pijama jogado em cima da mala dela Ô Deus, vamos lá Dia de colocar a roupa O que que a senhora tá fazendo aqui? Eu posso saber? Eu só vi um zoinho me olhando ali O que que a senhora tá fazendo aqui na minha dispensa de comida? Você pode me explicar? Olha o outro lá O que que esse zoinho tá me olhando aqui? A mamãe veio lavar a roupa Gente, vou colocar... Olha só Ninguém viu que lá tem uma homenagem, né? Pérola, obrigado pelo presente, tá? Vou ensinar as cachorras a fazer cocô no banheiro E puxar a descarga com a patinha, gente Não tem condição, não Minha mãe recolheu a roupa do Bruno Olha que bonitinha Ela deixa tudo dobradinha Até as cuecas dele ela dobra Uma fofo E aí, vou lavar minhas calcinhas Que eu sei... Eu não tenho muita coisa pra lavar Vou lavar minha tiarinha de maquiagem Que eu mostrei pra vocês Tá cheia de base E eu deixo sempre numa sacolinha As minhas calcinhas Porque eu lavo separado Já falei pra vocês disso, né? Então eu vou colocar tudo aqui dentro Minhas calcinhas Aqui tem mais uma É muita intimidade Lavar a calcinha junto com vocês E eu lavo sempre com sabão de neném E agora, onde estará? Eu tenho que organizar isso aqui, gente Porque vem a faxineira aqui em casa às vezes E aí, uma vez, tava separado assim, ó Por roupas Então aqui era pra ter só sabão amaciante Alvejante Mas aí colocam até SBP no meu negócio E aí, como eu uso A faxineira usa A minha mãe usa Acaba que vira uma baguncinha Eu sei que eu quero o meu sabão de neném Que eu não sei nem onde é que tá Mas eu vou procurar e mostro pra vocês Já tem tour aqui pelos meus produtos de limpeza Que foi quando eu fiz essas etiquetinhas bonitinhas aqui, gente, ó Cozinhei banheiro, coisas assim, ó Desengordurante, pinho, sapólio Fiz tudo bonitinho Mas não se manteve Tudo bem Esse daqui, gente É o sabão que eu uso pra lavar roupa íntima, ó Ele é de neném Lava roupa delicada Porque ele é testado dermatologicamente Acho que eu já mostrei até pra vocês em vlog Mas eu só uso isso daqui pra lavar minhas calcinhas E eu não uso amaciante Porque eu tenho alergia Então é só isso aqui mesmo Gente, lembra que semana passada eu fotografei esses álbuns? Agora que o correio abriu Eu preciso mandar pras meninas Porque tava tudo fechado até então, né? E aí eu vou embrulhar aqui no meu plástico bolha Essa caixinha também É a caixa que eu ia mandar pra Camila Lembra que eu fiz com vocês uma caixa num vídeo? Ó Opa, tem a tesoura aqui que eu usei pra cortar o negócio Só um spoiler Pronto, acabou Era só isso que a Camila vai ver Porque é a Camila que edita meus vídeos, gente Ela que vai ganhar essa caixinha Então eu vou mandar pra ela também hoje pelo correio E embrulhar os álbuns aqui Gente, terminei de embalar os álbuns Olha que fofo Esse daqui é um grandão 30 por 30 Eu coloquei aqui Só pra não mostrar aqui, ó O endereço da cliente, tá? Claro que esse adesivo não vai junto, né, gente? Eu faço assim É todo manual, tá, gente? É todo artesanal o trabalho da laço de vento Eu sempre mando com um lacinho E aí tem o carimbo enlaçado com amor E aqui também tem o lacinho da laço de vento E aqui é um menorzinho, tamanho 20 por 20, ó Que gracinha, muito fofo, né? E o negocinho da laço de vento Esse daqui vai pro Paraná, aqui E esse daqui vai para São Paulo, gente Duas encomendas lindas Que vão chegar aí com seus álbuns Maravilhosos O que que foi? Pronto, a mãe tá aqui Não, pronto, ponto, ponto, ponto Fala, oi, gurias A mamãe já chegou em casa A mamãe já chegou Ih, você vai lá fazer fiasco com os amigos, filha Cobre essa buzanfa aparecendo aqui Gente, eu tô aqui esperando pra tomar banho É, a mãe tá esperando pra tomar um banhão Gente, deixa eu pegar uma blusa aqui do Bruno pra eu me cobrir Porque eu cheguei da rua Aí eu tirei toda a minha roupa Só que minha mãe foi tomar banho antes Aí eu fiquei pelada aqui Só de calcinha e sutiã Sem a roupa da rua pra ir tomar banho Porque como eu queria deitar aqui na cama Não vou deitar com a roupa que a gente saiu, né? Então quando a gente chega Eu já tiro toda a roupa e vou tomar banho Mas como eu... Ah não, pera lá Deixa eu falar com as gurias Pshhh Pera lá Nem queria mesmo Gente, voltei agora sim Tomada banho, cabelo lavado Pijama Tô aqui Deixa eu tirar o óculos Tô aqui na minha cama Gente, tínhamos algumas coisas pra resolver É nos shoppings Abriram os shoppings aqui de Vila Velha E aqui de Santo Catari Espírito Santo, nega! Abriram os shoppings aqui do Espírito Santo E eu tinha algumas coisas pra resolver no shopping Então eu precisava ir no correio Eu precisava fazer algumas coisas que tinha lá no shopping Aí abri ontem Aí como abri ontem Eu não fui e pensei Ah, vou ver se tem muito movimento ou não Se tiver muito movimento eu não vou Aí eu vi ontem que não tinha movimento muito no shopping Tava bem tranquilo Todo mundo usando máscara Então hoje eu fui pra gente sair um pouquinho de casa Levei minha mãe também Ela queria dar uma olhadinha em alguma lembrancinha pra levar pra minha família Acabou que não achamos muita coisa Tipo assim, as lojas abertas normal A gente teve todo o cuidado de não entrar em loja Que já tinha cliente nem nada Mas assim, não achamos muita coisa não Aí o que eu fiz? Fomos na Americanas E eu comprei este livro por R$19,90 Morgana fala muito desse livro Os Segredos da Mente Milionária Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro E adotando os hábitos de pessoas bem-sucedidas Então, tava na promoção R$19,90 Comprei esse livro Minha mãe comprou um livro de romance pra ela Também por R$19,90 Tava super baratinho Enfim Mostrei pra vocês que a gente já almoçou, né Mas a gente já almoçou Era umas duas e pouco da tarde Então a gente não ficou a tarde toda no shopping, não Só resolvemos o que precisava E logo voltamos pra casa Mas eu acho que eu não tava mais acostumada A caminhar tanto assim, a bater perna Porque faz dois, quase três meses Que eu tô só dentro de casa Primeira vez que eu saí assim Foi na praia que eu mostrei pra vocês E eu também fiquei Parecia que eu tinha sido atropelada, gente Nossa, eu não tô mais acostumada a caminhar esse tanto Que horror, né Porque eu não faço atividade física E daí na quarentena a gente só fica em casa É desse jeito Aí eu tava aqui pensando com os meus batões Gente, como eu adoro gravar vlog pra vocês Eu sei que às vezes eu não divido tanto O meu dia a dia, que nem a gente foi no shopping Eu não gravei tanto lá Mas é porque eu também não queria ficar tirando câmera da bolsa Pegando na câmera e coisas assim dentro do shopping Mas em casa, gente, eu amo Eu acho que assim, é o meu formato de vídeo favorito É onde eu mais me encontro É onde eu mais consigo ser eu com vocês Assim, é onde eu mais consigo ser à vontade Eu tenho zero vergonha de gravar Até na rua, não ligo mais de gravar na rua Então, nossa, como eu gosto de gravar vlog Sabe, as minhas amigas brincam que eu vou ser a Flávia Kalina 2.0 A segunda versão Se vocês não sabem, a Flávia Kalina é uma maravilhosa Que mora nos Estados Unidos E o canal dela é só vlog É só vlog E eu amo o formato de vídeos dela Eu acho que passa muita verdade Eu acho que o vlog, ele mostra a realidade Ele passa a verdade, sabe É um formato de vídeo em que Pra mim é fácil dividir meu dia com vocês Eu gosto, é tranquilo Eu faço de uma forma natural E espero muito que vocês estejam gostando Dessa quantidade gigantesca Que tá tendo de vlog aqui no canal Porque a tendência, se vocês gostarem E continuarem acompanhando É só aumentar, com certeza Amores, eu quero começar a ler este livro, sim Mas eu tenho que terminar o livro que eu tô lendo Que é esse livro aqui da Adriana Santana Nunca foi sorte Eu tô lendo esse livro Quase tô na... já passei da metade Mas eu quero, antes de terminar, de ler o livro da Adriana Pra depois começar a ler o outro Eu adoro esses livros, assim, de empreendedorismo De pessoas que se deram bem na vida Bem-sucedidos e tal Nossa, eu me inspiro muito Eu adoro livro de autoajuda, assim Eu acho tudo de bom Daqui a pouco vai ter sopa aqui em casa Mas agora são 6 horas da tarde ainda Eu vou esticar minhas pernas nessa cama Porque minhas pernas estão doendo demais Eu voltei com a minha enxaqueca Mais isso, mas já marquei massagem Amanhã a Dani vem salvar minha vida Acho que vou gravar vlog pra vocês amanhã também Comecei ontem com enxaqueca de novo Mas isso é um assunto pra um próximo vídeo E vou ficar aqui esticando minha perna na minha cama E lendo um pouquinho do livro da Adriana Olha o que temos de jantar Mamãe fez sopa E não é aniline, gente É capelete Não é a mesma coisa que a gente tem lá no sul Mas é o mais próximo que chega Eu acho que a massa é diferente O sabor é diferente Mas é capelete Um falso aniline Sopinha, gente Muito bom, muito bom Desde que eu deitei aqui nessa cama Eu só desci pra comer E agora deitei aqui de novo Tô assim, ó De pijaminha aqui De boas Eu não parei de responder pessoas ainda, gente Não parei de responder pessoas Eu tenho dois WhatsApp Telegram Canal no YouTube Com comentários pra responder Mas isso eu nem fiz hoje Nem abri meu YouTube hoje Pra saber como é que tá Não vi nada Mas eu tenho quatro Instagrams pra responder direct Tive e-mails pra responder também Então hoje eu passei o dia na rua Mano, acumulou tudo Eu abri minhas redes sociais Minhas coisas da Hotmart Coisa assim Mano, eu tinha tanto cliente pra responder Tanto cliente pra responder Misericórdia Eu tô ainda aqui Oito da noite E eu tô desde dez-seis Só respondendo pessoas Ô, Deus Isso porque eu disse que eu não queria mais trabalhar Depois de dez-seis, né Me enganei Gente, eu vou me despedir por aqui Porque o Bruno já dormiu E eu não quero acordar Não dormiu Mano Você tava dormindo Você tá olhando pra dentro Sim Tô decorando aqui Tá babando no travesseiro já, amor Viu como você tava dormindo? O Bruno tá dormindo Gente Eu acordei a fazer Ai, gente Vim me despedir de vocês Então, né Já que não preciso falar baixo Espero que tenham gostado Do vlog de hoje Ai, que menino besta Não saia daqui sem se inscrever E também sem E também não Nossa Tá dormindo E também Não deixa de me seguir lá no Instagram Tá, gente Tô bêbada de sono Quase uma da manhã já Beijo Tchau 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 Tchau